Fala galera, sejam bem-vindos na AW10 Nessa... a Kenobi confronta a Maiden Sim, aquela aliança muito pequena Que são muito... eles são acusados de usar mods, hacks Então, nós já sabia que essa AW já ficaria muito difícil Eles só perderam uma war em contra de nós No começo da temporada, tá? Eles venceram todas as alianças top do jogo Elas venceram, sem problema, tá? Então, na primeira sexta eu já fiz a linha 1 Eu fiz alguns erros nessa luta Você viu que ele fez a parada em mim Eu fiz merda, foi erro meu Mas foi fácil, a luta foi muito fácil Aqueles caras não sabem como colocar a defensa deles Teve sorte que eles colocaram 2 campeões muito fáceis de vencer com o Corvus Então, aí eu consegui as minhas primeiras 2 missões nele, tá? Então, a primeira missão eu já consegui Aquela luta com aquele Omega Vermelho O Omega Red E a segunda missão eu vou conseguir com aquele Sentinela, tá? E como que eu consigo? Sempre que você consiga matar um campeão mutante Ou um campeão tecnológico Você consegue uma missão sempre, tá? Então, por isso que eu já tenho 2 missões no Corvus E isso o que faz no Corvus? Isso incrementa o dano do Corvus, tá? Ele consegue fazer mais dano Olha aí, você viu? Eu tirei meu especial 1 E eu bati nela 23k de dano, tá? Nossa, o dano do Corvus quando tem missões, mano É absurdo É uma burrice, mano É cheatado, mano É muito dano, muito dano Então, agora Galera Na segunda sexta eu já fazer a linha 7 Que eu tô muito acostumado a fazer essa Cês viram que eu sempre falo pra usar o Warlock nessa domino, tá? Porque, tipo, a luta pode dar ruim, tá? Ela é muito imprecisa Sempre, sempre pode dar merda, então Aqui, mano, eu tive sorte que ela fez a esquiva, tá? Então, isso que... Como eu consegui esquiva Eu mudei a minha estratégia na luta, tá? Eu já... A estratégia da luta era eu conseguir especial 2 E tirar ele pra acabar a luta o mais rápido possível, tá? Mas, como ela fez esquiva Eu tirei meu especial 1 pra conseguir a terceira missão do ataque certeiro Mas, ela anulou por causa do infortúnio, tá? Causa do unlock Aí, eu consegui... Eu não consegui ataque certeiro Mas, consegui a missão, tá? Então, na próxima luta Aqui como Blade Eu consegui muito fácil Olha aí 3 missões 3 missões em contra desse Blade E eu já usei aquele amplificador de uma barra do poder Então, foi muito fácil, mano Quando eu consegui meu especial 2 Ele morreu Do mesmo jeito, aquele Modoc Já quando tava acabando quase a W Eu amplifiquei o máximo possível Usei de novo o amplificador de uma barra do poder Pra conseguir o meu especial 2 muito mais rápido do que o normal E usei especial 2 back to back Entende? Back to back Acabou 1 Consegui de novo o especial 2 de volta Por causa do amplificador cósmico E já era Ele morreu Agora, galera Pra acabar essa W Eu tinha que fazer, sim A coisa de novo de jefe, tá? E... Aqui Aqui tô Tô um pouco nervoso, tá? Porque, tipo Aqui não dava pra eu deitar, tá? Não tinha... Eu não tinha essa... Essa... Facilidade de... De morrer e... Ah, tá! Se eu deito Acontece nada, tá? Não, 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 não Eu não tinha esse... Essa apertura de error Pra... Nessa luta, tá? Então, se eu deitava Nós já perdia essa guerra, tá? Nós já perdia Então... É... Uma coisa que eu sempre falei, galera Eu acho bem mais difícil Lutar em contra do... A coisa... É... R5 Do que a coisa R3, tá? Eu acho bem mais difícil Mesmo se ela é muito mais fraca Do que a coisa Rango 3 Eu acho bem mais difícil É... Mas sei lá Os meus... Meus companheiros da Aliança Eles falaram que é muito mais fácil Mas... Eu sempre acho mesmo Muito mais difícil Por causa da vida É... Sei lá Mas... É... É uma coisa que eu tenho na cabeça Tá? Entende? Então... Tipo... Como eu já sabia que... Já ficar mais difícil pra mim Nessa luta Eu... Ficou mais difícil pra mim Entende? Então... Aqui... Quase fez cagada, mano Eu fez errado É... Tirei meu especial 1 No momento... Antes de... Do conseguir a... 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 Carga da pedra É... Número 13 Tá? Então... Aí ficou complicado Teve que atacar ele No bloqueio dele Pra... Assim conseguir É... A barra 1 dele Com as 15 cargas de pedra Tá? Então... É... Aqui... É... A luta... A luta, galera Ficou complicada Eu fiquei nervoso Porque... Se você tá olhando Nessa luta Eu... A maioria do tempo Nessa luta Está acontecendo Perto Da minha parede Tá? Perto da minha parede Então... Que que isso Tá acontecendo? É... Vai ficar... Vai... Vou ficar mal Olha aí Eu tô na minha parede E... Aí eu fez merda, mano Eu... Fez merda, galera Fez merda É... Ele tirou o ataque pisado dele E eu tirei... Eu consegui... Ele conseguiu me... 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 Hitar, tá? Ele conseguiu me golpear Então... Aí eu fiz cagada Não tinha o timing perfeito Pra... O ataque pisado do... Do... Da coisa É... Sempre, sempre... Tenho muita dificuldade Em fazer esquiva Destreza Né... Quando... O... A coisa faz O ataque pisado Então... Eu já sabia Que ele já me hitar de novo Ali nesse ataque pisado Então... Como eu teve meu especial Eu... Eu... Eu fui... Eu falei Pepe... Usa ele Porque senão vai dar merda Tá? E você viu De novo Usou o ataque pisado dele E eu falei Nossa senhora Aí... Nesse último ataque pisado Mano Eu joguei mil Joguei muito bem Consegui Fazer esquiva Do ataque pisado Então aí eu falei Nossa senhora Eu me caguei Me caguei Me caguei E eu fiquei um pouco nervoso Porque... Olha aí galera A minha vida Já tá abaixo Do 50% Tá? É... Por muito... É a pior luta Que eu já fiz Com uma coisa É... Tem muitas coisas Que... Estão acontecendo Porque tipo Eu estou nervoso Na luta Galera Porque tipo Não posso deitar Tá? Depois desse error Que eu teve Já a coisa foi boa Não morri nessa luta Não morri nessa W Galera E olha aí Olha aí Olha aí Olha aí a puntação Olha aí galera Sim galera Sim Nós conseguiu Vencer A Iron Maiden Conseguimos galera Conseguimos Vencer Desses caras Eles só morreram Duas vezes As dois mortes Que eles tiveram Foi no começo da W Daí não morreram mais E... Eles tinham Mais ou menos Unos 20 Ou 30 Nós E eles Deitaram Duas vezes Tá? Depois disso Não morreram mais Na W Nós sempre Ficou com Zero mortes Conseguimos Deitar Na primeira morte No grupo 3 Depois Dos 120 Nós Mais ou menos Então Foi bem difícil Essa W Galera Nós conseguiu Vencer eles Mesmo que eles Usam aqueles Hacks e mods Nós conseguiu Vencer eles Foi muito difícil Foi muito difícil A segunda W Mais difícil Dessa temporada A primeira foi Em contra deles Também E vencimos Também Então Galera As boas notícias Aqui foi que Depois dessa W Galera Mesmo Se nós perder As últimas Dois A W Dessa temporada Nós já Conseguimos O primeiro lugar Tá? Nós já Vencimos Já somos Os primeiros lugares Dessa temporada Parabéns Pela toda Minha Aliança Parabéns Para a galera E valeu Pelo tudo Galera Se você curtiu O vídeo Coloca O botão Do like Se sabe Se inscreve Se ainda Não se inscrito E galera Até a próxima A W Valeu Bye